Fotos foram tiradas logo depois da agressão. Os dois irmãos estavam juntos, indo para a escola e uniformizados. No caminho, dentro do ônibus, houve uma discussão entre eles e o motorista. Ao entrar dentro do ônibus, veio o meu irmão, começou um diálogo, veio o meu irmão tentando convencer o motorista de nós passarmos, porque o crédito não tinha sido depostado. Começou a xingar a gente de f***, de moleques que não queriam nada com a vida. É neste ponto, no Parque Eldorado Oeste, que os dois irmãos pegam ônibus todos os dias, às cinco e meia da manhã. São três ônibus para ir à escola, três para voltar. Eles estudam em um colégio militar no setor oeste e só estudam tão longe assim, porque não querem abrir mão da vaga em um colégio militar, não querem abrir mão da qualidade no ensino. Segundo eles, o CETRANSP não tinha depositado saldo no cartão do estudante, o direito que eles têm do passe livre estudantil. E por causa dessa falta de passagens, eles tiveram que vir até o ponto e encarar a viagem, tentando passar sem pagar. Foi quando eles entraram, conversaram com o motorista, pedindo para fazer a viagem sem pagar passagem, de alguma forma, ou passando por cima da catraca ou pelas portas do fundo do ônibus. O motorista não aceitou e foi aí que começou a confusão. Já começou a explicar para ele, não, a gente tem que ir para o colégio, a gente não tem passe, como é que a gente vai fazer? Tem como ir lá, conversar com os fiscais, que seja, para eles deixarem a gente passar? Ele falou assim, não, no meu ônibus você não fica, no meu ônibus você não vai. Ele já começou, já alterou a voz, já começou a falar um tanto de coisa. Já pegou no braço o meu irmão à força, simulou um enforcamento para tentar retirar ele dentro do ônibus. E na hora o meu irmão, para se defender, no caso da legítima defesa, o meu irmão empurrou ele. E na hora que ele foi descer o degrau, ele virou para trás e feriu o soco no meu rosto. Aí como eu fiquei sem reação na hora, eu fiquei parado, ele foi correndo para a viatura, aí os policiais já saíram, pediram para ele ficar calmo, aí ele só gritou, é... O rosto de Kevin ainda está inchado por causa do soco que ele levou. Eu não tive reação, eu só falei assim, vamos tomar as providências cabíveis. E na hora passou meio uma coisa na minha cabeça, porque eu acho que ser humano nenhum deve ser agredido pelo outro. É algo difícil de falar, porque a gente não é esse tipo de coisa que eles falam para a gente, a gente só quer estudar, só isso. Ele virou e falou que a gente é... Pilantra, coisa que a gente não é. E é algo que dói na gente, porque a gente sabe que não é isso. Os irmãos denunciam que o saldo depositado no cartão do passe livre estudantil, às vezes vem errado ou atrasado. Às vezes não cai no dia certo, às vezes cai e nem sempre a quantidade de passe correto. Por exemplo, tem vezes que vem, tipo, vou dar um exemplo, 144 reais, para passar o mês todo, às vezes vem 86, vem 72, nunca é a quantidade correta de passe. Sempre é meio que varia, assim. Que eles possam ir para a escola todos os dias e não precisar matar a aula, e não precisar sofrer agressão, chegar a esse ponto. A família registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O caso será investigado. Falta realmente uma investigação melhor, das testemunhas, descobrir quem seria o seu suposto autor, né, para entender melhor o contexto, qual é a situação. Então, está se iniciando ainda as investigações, para se chegar realmente a uma conclusão do que de fato aconteceu.